De uma viagem que fiz, eu não esqueço um instante Fui a Jabuticabau, no interior bandeirante Onde fiquei conhecendo, muita gente importante E com respeito eu falo, que é um fazendeiro galante Que chegou aonde quis, tem um presente feliz É um futuro brilhante Seu bom gosto refinado, prova que é inteligente Só gosta do que é bom, e pra isso é exigente Sempre de bem com a vida, vive alegre e sorridente O seu laço de amizade, é imenso e resistente Gosta de tudo perfeito, e pode bater no peito Que é um homem competente A sua grande fazenda, é um tesouro reluzente É a mais bela da região, não existe concorrente Até onde a vista alcança, só se beboi pela frente Esse rico patrimônio, que ganhou honestamente A cada instante cresce, é menos do que merece Mas inveja muita gente Na rota do seu sucesso, avança em passos de milha O clarão da luz divina, ilumina a sua trilha Seu lar é cheio de amor, só vendo que maravilha É Luiz Carlos Sestai, esse diamante que brilha Peço a Deus unipotente, que nunca fique ausente Do seio dessa família Esse nobre fazendeiro, é mais rico de bondade É mais do que ouro em pó Vale a nossa amizade E aí E aí Amém